O último mês, a gente vai chegar a fim... E... Edilson, uma louça! O mundo da paz do coração! Isafonte, que fez o mundo! Quem souber, não fique acabado, não! Pode tratar das emissões, a gente já está empregado. Pode vir com a gente! Sem nada de ser feliz! Mas moramos assim! A sonhar... Tempo eu não sei... Pra nos defender... Tchau! Tchau! Amém. 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 Amém.